Música Seja bem-vindo ao Mundo 4x4 Esse é o MIT TV, que hoje traz as seguintes atrações para você que ama off-road e adora histórias de superação Toda emoção dos ralis Mitsubishi no Paraná Em Londrina, a velocidade cross country da Mitsubishi Cup Já em Curitiba, regularidade com diversão no Mitsubishi Motorsports E estratégia com aventuras e atividades culturais no Mitsubishi Outdoor A grande promessa do mountain bike brasileiro O menino Nicola Sisler, já um grande campeão aos 17 anos Prepare-se, vem aí a Mitsubishi Sailing Cup 2011 O circuito de vela oceânica exclusivo para veleiros monotipos das classes S40 e HPE Um giro por eventos de moda, esporte e cultura que aconteceram neste mês Com o apoio da marca dos Três Diamantes E ainda, uma entrevista com a fera do remo, Roberta Borsari Atleta do kayak surf e nossa desbravadora 4x4 de hoje MIT TV, só para quem é 4x4 Fazenda Nova Maragogi, 60 quilômetros de Londrina no Paraná Essa foi a sede para a segunda etapa do rali cross country de velocidade Mitsubishi Cup 2011 Sabe o que você encontra por aqui? Os melhores pilotos do off-road nacional Uma das maiores premiações do automobilismo brasileiro Disputas emocionantes e um legítimo espírito 4x4 A segunda etapa da Mitsubishi Cup promoveu um espetáculo de muita velocidade e adrenalina Numa etapa de alta competitividade, décimos de segundo foram disputados até o último momento Qualquer distração poderia comprometer o resultado Em meio a corredores de plantação de cana-de-açúcar Os competidores enfrentaram piso arenoso, duro e escorregadio Com grandes retas, curvas de nível e trechos sinuosos Na primeira etapa do Mitsubishi Cup 2011 em Paulínia A dupla Christian Baumgart e Beko Andréotti levaram mais uma vez Já levaram o campeonato da temporada passada e levaram a primeira etapa de 2011 Começaram bem, hein, Beko? Começamos bem, começamos com o pé direito A gente realmente veio esse ano com muita vontade Sabe que vai ser mais difícil com essa disputa um pouco maior entre as Triton Mas a gente tem esperança aí de buscar o tri esse ano e vamos vir com tudo Eu gosto de qualquer tipo de pista Eu gosto de pista com alto, retas longas, curvas gravadas, saltos Acho que quanto maior o desafio, melhor é Tem que ser diferencial, tem que ver um pouco de tudo, né A etapa foi realizada em condições climáticas distintas Com chuva e frio pela manhã, tempo nublado no início da tarde e calor no final do percurso Com essa chuvinha aqui dá vem aquela emoção gostosa, né Você não sabe onde você freia, quando você freia, escorrega, se não escorrega Aí quem arrisca mais leva um pouco mais de vantagem A pista tá maravilhosa, todo mundo achou que tinha piorado, que nada, tá ótimo É o maior divertimento do mundo, viu? Essa aqui que é a pista legal, tomara que chova mais Complicou a primeira volta por causa da chuva, né Complicou pra todo mundo Nós fomos cautelosos demais e acabamos ficando em quarto na primeira volta E agora? Parou de chover, o tempo mudou completamente, como é que fica? Agora é bem baixo Todo mundo que vem aí vem acelerando Em 2011, o campeonato de rali de velocidade cross country tornou-se nacional E as duplas do Nordeste vieram pra reforçar a disputa na temporada Lá na Bahia, lá no Nordeste, na verdade, a gente tem um terreno muito mais complicado que o daqui, né Aqui é a pista bem mais rápida E mesmo assim, a gente vem de longe, a gente vem pra cá pra tentar levar algum pódiozinho Que é esse o nosso objetivo A grande novidade da Mitsubishi Cup este ano é a estreia do novo carro de competição O Pajero TR4ER, Ethanol Racing Em duas categorias, a Pajero TR4ER e a Pajero TR4ER Lite A novidade está fazendo sucesso entre os competidores Você tá competindo, Rafael, nesse ano em uma categoria nova Que é a Pajero TR4ER e nessa em especial ER Lite Como é que foi o rendimento do carro, principalmente hoje num dia de chuva? Poxa, a primeira vez que eu tô andando no carro eu tô impressionado O carro copia muito bem o terreno O nosso carro é sensacional, parece que eu tô passeando pela pista, não correndo Porque ele não faz barulho, tem ar-condicionado, é o amor da minha Na categoria L200 Triton RS, Reinaldo Varela e Eduardo Bampin levaram a melhor Deixando pra trás os bicampeões, Christian Baumgard e Beko Andriotti Que conquistaram o segundo lugar no pódio Há seis anos na Mitsubishi Cup, o piloto Peterson Silva de Oliveira comemorou a primeira vitória no campeonato Na categoria L200 RS, ao lado do navegador Gilson Rocha Na categoria Pajero TR4ER, a competitividade estava tão alta Que a dupla Carlos Henrique Schiffer Jr. e Rafael Malusselli fez o melhor tempo nas três provas E venceu por dez segundos Marcelo Emerick Mendes e Weidner Moreira estrearam na categoria Pajero TR4ER Light E vibraram ao ganhar o poné número um Na categoria Pajero TR4ER Light, o piloto estreante Gustavo Souza Gugelmin Venceu a disputa, ao lado de Marcos Maia Pasten Depois de Londrina, os competidores vão passar pelas cidades de Mafra, Poços de Caldas, São Carlos, Jaguariuna e Ribeirão Preto Novidades, velocidade e muita adrenalina É a Mitsubishi Cup 2011, acelerando com o pé no porão Em uma das mais belas regiões do Brasil, foi realizada a segunda etapa dos Rallys Motorsports em Mitsubishi Outdoor No mais puro espírito 4x4 A capital paranaense tem muitas trilhas e relevos diferenciados Um prato cheio para os amantes do off-road E para os Rallys de regularidade e estratégia da marca dos três diamantes Foi um final de semana agitado em Curitiba Apesar do frio típico do sul do país Os competidores chegaram dispostos a encarar todos os desafios Do Rally de regularidade Mitsubishi Motorsports Sudeste E qual é a expectativa para essa prova? Amanheceu super fria Curitiba e está chovendo, fica mais difícil? Fica mais difícil, mas para a gente quanto pior melhor Então, estamos esperando vir a chuva mesmo Estava contando com a chuva, os pneus estão preparados para isso Os pneus novinhos da chuva É, está tranquilo, né? Mas aí tem um calor aqui, tem emoção E se esquenta um pouco os ânimos aqui, o frio fica de lado Durante toda a manhã, o Parque Barigui recebeu a largada de centenas de participantes Que vieram de várias partes do país para correr o Mitsubishi Motorsports Essa família já foi protagonista de um quadro do MIT TV com uma viagem fantástica para Patagônia E estão aqui participando do Mitsubishi Motorsports em Curitiba Afinal de contas, são de Curitiba nada mais justo, hein Ana Maria? Tem que prestigiar, Curitiba está na rota do 4x4 Foram 221 quilômetros percorridos na categoria Graduados 200 quilômetros na categoria Turismo E 160 quilômetros na categoria Turismo Light Mais duas mulheres na categoria Turismo Representando super bem, hein? Vocês costumam participar dos ralins? Sim, nós participávamos correndo com os maridos E nós trocamos as duplas agora Corre eu e a Cecília O marido dela era navegador e o meu marido era meu piloto Aí nós trocamos agora as duplas A diversão é garantida sempre, né? Mas também tem o esporte, também tem a adrenalina Na verdade a gente mistura tudo isso Num fim de semana aqui tem tudo para ser perfeito Pilotos e navegadores percorreram a região de Campo Largo E passaram pelo entorno do Rio Iguaçu Em pontes e barragens que formaram um visual deslumbrante Em meio à natureza Essa equipe aqui então é feita de pais e filhos? Com certeza Nós trazemos o nosso DJ aqui E nós trazemos o nosso fotógrafo ali O navegador E a pilota E como é que é passar esse espírito 4x4 Essa paixão pela aventura para os filhos? Ah, é fantástico Viver isso junto com a família É uma coisa muito maravilhosa Muito legal Quando chega lá aquela parte mais lá macenta Que tinha o 4x4 E aí fica aquela coisa assim muito legal É aquela musiquinha lá que sempre torna o final Nós somos 4x4 Nós somos uma nação Nós somos Mitsubishi De alma e coração É bem legal Na categoria graduados do Mitsubishi Motorsports Os vencedores foram Marcos e Marcelo Bortoluz De Caxias do Sul Os paulistas Fernando Issao Toquita E Wagner Ushima Subiram ao lugar mais alto do pódio Na categoria Turismo E na Turismo Light O primeiro lugar ficou com o casal Sérgio e Michele Muchao Do Paraná Enquanto as duplas se dedicavam A percorrer a trilha do Mitsubishi Motorsports As equipes do Mitsubishi Outdoor Realizavam as tarefas esportivas e culturais Que recebeu mais de 500 competidores Na etapa de Curitiba Para os apaixonados por lazer e aventura A segunda etapa do Mitsubishi Outdoor Foi repleta de diversão, emoção E confraternização de famílias e amigos Formadas por dois veículos E divididas nas categorias Fan e X-Sweem As equipes de até 10 integrantes Percorreram mais de 600 km² Uma das novidades da oitava temporada Do Mitsubishi Outdoor Foi o quiz Em que os competidores tiveram que responder perguntas Relacionadas à prova e à marca Mitsubishi Vocês estão preparados? Quem é aqui que entende bastante de cultura E de assuntos diversos? Ah, todo mundo aqui tem um celularzinho Que sempre ajuda a internet, né? É, mas assim, meio do mato Trilha, não tem sinal Não tem esse artifício E aí, quem é que vai se virar bem? Todo mundo vai ter que se virar O Mint TV acompanhou de perto A prova da equipe Tico e Teco Na categoria Fan Os integrantes estavam confiantes No espírito 4x4 do grupo Se tiver que usar 4x4, você sabe mexer lá? Sim, tranquilamente Nossos pilotos estão preparados Navegador mais ainda para avisar eles Que tem que usar Mas é tranquilo As equipes praticaram tarefas como Rapel, canoagem, trekking, mountain bike Cavalgada e também participaram De trabalhos manuais Oficinas de artesanato E até gastronomia Os participantes receberam um GPS Da organização E precisaram se orientar Para completar o percurso Estamos procurando ponto Para a gente fazer a tarefa aqui Mas está difícil Está difícil Em uma das tarefas culturais As equipes passaram por uma colônia alemã Onde realizaram uma prova de artesanato Os participantes tiveram que pintar um ovo De marreco De acordo com as tradições da Páscoa A prova dos Flintstones Também desafiou os participantes Do Mitsubishi Outdoor Em um local que já foi habitado Por um grupo de russos Que trabalhava com machetaria As equipes precisaram cortar Um paralelepípedo de granito Apesar do esforço E da superação Não foi dessa vez Que a equipe Tico e Teco Subiu ao pódio Vocês acabaram de acompanhar A equipe Tico e Teco Super animada Alegre Disposta Mas agora eles estão Completamente acabados Chegaram do rali Almoçaram Bom, foi super divertido com certeza Mas agora o cansaço, hein? Meu Deus O cansaço A gente saiu de lá Quando baixou aquela adrenalina A gente viu que estava morto Assim, na volta A gente estava acabado E morrendo de fome, né? Isso foi o pior Hoje serviu a aprender tudo, né? Hoje, pra próxima A gente já tem muita Um pouquinho mais de experiência Aí pra próxima Na categoria Fã Do Mitsubishi Outdoor O primeiro lugar Ficou com a equipe Na Fera E a equipe Futura Tintas Venceu Na categoria Extreme Ganhar Perder Participar O que importa mesmo É manter o espírito De aventura E diversão Da nação 4x4 Eu acho que Acima de tudo Ser 4x4 É essa brincadeira Que a gente faz Unir todos os amigos Sair pra se divertir Cansar Cansar, cansa Mas é divertido É amizade Eu acho que Ser 4x4 é amizade É amizade É amizade